Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Ceia o Mudão Doce, Instituto Anjos Solidários. É isso mesmo! E estamos aqui, crianças, para mais uma vivência. E a nossa vivência de hoje será uma historinha, uma historinha desenhada. Eu vou contar uma história para vocês e no final vai se formar um desenho. Eu quero ver quem de vocês vai acertar qual é o desenho que vai se formar, tá bom, crianças? Então, prestar bastante atenção que no final eu quero ver quem que vai acertar qual é o desenho que se formou. Vou dar uma dica para vocês. Vai se formar um animalzinho, tá? Eu acho que vocês conhecem, vocês já devem ter visto em desenhos, na internet, em algum lugar, tá? É um animalzinho bem conhecido. E para a nossa historinha, eu vou cantar uma música para vocês, para a gente chamar a história, tá? Vamos cantar? Ela é assim. Vou contar uma história, oh, oh, você vai se encantar, oh, oh, venha, fique à vontade, oh, oh, que já vai começar, oh, oh. Olê, olê, vou contar para você, olê, olê, uma história para você, olê, olê, vou cantar para você, olê, olê, vou cantar para você, olê, olê, uma história para você. Vamos lá? Ah, era uma vez um vovô que morava numa fazenda e esse vovô tinha dois netinhos e os netinhos do vovô eram muito bagunceiros, eles não paravam de fazer bagunças e o vovô já estava ficando desesperado. Ah, o que eu vou fazer com esses meninos para eles se acalmarem um pouco, eles estão fazendo muita bagunça. Então, o vovô teve uma ideia, ele resolveu contar para os netinhos uma historinha, uma historinha crianças muito enrolada, olha crianças. Então, quando ele foi ver as crianças, sabe o que tinha acontecido? Os meninos tinham dormido com a história do vovô. É, crianças, eles dormiram. No outro dia, quando os dois irmãos acordaram, eles saíram para procurar o vovô e não encontraram o vovô lá dentro da casa. Então, eles falaram assim, vamos procurar o vovô? Vamos! Quando chegou em certa parte do caminho, um dos irmãos encontrou uma árvore e falou assim, ah, eu vou pôr a letra do meu nome nessa árvore. Como o meu nome é Wesley, eu vou pôr um W. Então, o Wesley foi lá e pôs um W na árvore. E eles continuaram caminhando. Foram caminhando e mais para frente, eles encontraram outra árvore. Então, o irmão do Wesley falou, eu vou colocar também a letra do meu nome. E o meu nome é o Wellington, também com dado. Então, ele foi lá e escreveu isso. E nada de encontrar o vovô. Então, eles decidiram subir uma parte bem alta para ver se conseguia avistar o vovô. Eles subiram, crianças, uma parte bem alta. Chegando nessa parte bem alta, lá em cima, eles encontraram um lago. E aí, eles falaram, e agora? Como que nós vamos fazer? Então, eles tiveram que nadar em volta deste lago, porque no meio do lago havia duas ilhas, crianças. Então, o Wesley veio por aqui e o Wellington veio por lá. E nada de encontrar o vovô. Então, eles subiram mais um pouquinho e encontraram dois pinheirinhos, crianças. Pinheirinho é uma árvore bem alta, tá? Então, eles subiram os pinheirinhos para ver se conseguia ver o vovô. Na hora que eles passaram pelos pinheirinhos, sabe quem eles encontraram? O vovô estava aqui em cima. E eles falaram, vovô, o que o senhor está fazendo aí? Nós estamos te procurando, muito preocupados. E o vovô, criança, estava até chorando. Oh, crianças, eu vim parar aqui porque eu estou procurando o meu porquinho, o torresmo. Alguém viu o torresmo por aí? Ninguém tinha visto o torresmo. Então, os dois irmãos falaram assim, vovô, não chore, não fique triste. Vamos para casa, pois já está anoitecendo. É perigoso aqui no meio dessas árvores. Então, o vovô decidiu ir para casa, crianças. Foram para casa e dormiram novamente. No outro dia, o Wesley e o Wellington acordaram e foram procurar o porquinho. Então, um irmão abriu a porta e o outro irmão abriu a janela. Isso, e começaram a procurar. Embaixo da casa, um foi por um lado procurando um lado o porquinho e o outro foi pelo outro lado procurando o porquinho. E sabe aonde estava o torresmo? Estava lá, embaixo da casa. Eles encontraram o torresmo e devolveram o porquinho de volta para o vovô. E o vovô ficou tão feliz que ele deu um beijo bem grande em seus netinhos e eles todos ficaram felizes para sempre. E aí, vocês gostaram da historinha? Eu espero que sim, tá bom, crianças? O nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Quero deixar um beijão bem grande para vocês. Falar para vocês se cuidarem, ficarem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!